Música Muito bom estar mais uma vez com você aqui no nosso programa 4SIM. Estamos aqui no Comep 2013 acompanhando tudo o que está acontecendo e recebendo pessoas de Deus, pessoas maravilhosas como o nosso irmão Tales Roberto. Tales, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Comep 2013. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Muito feliz de poder participar do programa. Bom, eu gostaria que você estivesse falando com o pessoal de casa, o tema do nosso congresso, para você que está nos acompanhando hoje, é fé sob pressão. Tales, você se afastou em um determinado momento da sua vida dos caminhos do Senhor, apesar de ter conhecido o Evangelho desde criança, ter uma família cristã. Quando você estava nessa situação, que você esteve afastado, você foi pressionado para retornar? Como é que você se sentiu com isso? É uma situação chata, quando você não quer fazer uma coisa e alguém fica te pressionando para fazer. E quando a pessoa se afasta, as últimas pessoas com as quais ela quer ter contato são as pessoas da igreja. Então, eu fiquei, quando eu me desviei, afastei dos caminhos de Deus, eu fui para o Jota Quest e lá sempre havia um pastor em uma cidade, em uma outra cidade que sabia que eu era evangélico, não tinha sido evangélico, então eu ficava no meio do povo lá. Ó, irmão, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai fazer algo, o Senhor vai te pegar ainda, hein? Você vai te pegar. Ah, então aquilo me incomodava muito, aquilo, ao mesmo tempo que me incomodava, era uma verdade que eu sabia que a qualquer momento Deus poderia chegar e me chamar de volta. É uma pressão, né, muito grande, quando a gente se afasta. E a minha família toda, meu pai pastor, minha mãe pastora, os irmãos envolvidos na igreja, todo mundo envolvido no louvor. Eu tinha sido do grupo de louvor da igreja, então o pessoal do grupo de louvor da igreja mandava mensagens. Ah, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para Deus, você precisa... E aquilo me cercava e realmente a pressão era muito grande, muito grande. Bom, e estar nessa posição hoje e conhecendo a situação de muitos jovens que passam por isso, ou que passaram por isso, em determinado momento se afastaram e que sofrem essa pressão, o que você falaria hoje para esse jovem que se afastou, para ele lidar com isso, e também para a família? Como a família ter sabedoria para lidar com essa situação? Meu pai, ele nunca me falou assim, Thales, volta para a igreja, nunca, nunca. Meu pai teve uma postura de oração, ele e a minha mãe. Eu sou uma pessoa de oração, porque os meus pais, eu aprendi com os meus pais vendo, eles nunca falaram, tem que orar, tem que fazer. Meu pai sempre foi uma pessoa de oração, sempre colocava a minha vida diante de Deus. Mas eu chegava em casa, quantas vezes eu chegava em casa, às vezes, completamente louco da balada, e meu pai cuidava de mim, me ajudava a guardar o carro na garagem, me dava os toques para não bater o carro. Ele me tratava de uma maneira, e eu não me sentia acuado pelo meu pai. Então eu tinha a liberdade ainda de chegar, de tomar bênçãos, de abraçar. Acho que isso me ajudou muito, e o amor dos meus pais... No caso, até constrangia. Eu falei, poxa, estou pensando tanto na bola com eles, eu preciso dar uma melhorada, porque eles me tratam tão bem, mesmo que eu esteja afastado. O conselho que eu dou para a pessoa que está afastada é, tenha um momento com Deus, e continue fazendo o que você está fazendo, mas não deixe o momento com Deus, porque às vezes, para a pessoa, é muito difícil abandonar o mundo de imediato, porque a nossa igreja, às vezes, diz, se você estiver no mundo, você não pode ter contato com Deus. Mas Deus ouve o grito do nosso coração. Então, você está indo para a sua balada, você está se relacionando de maneira errada, o que você estiver fazendo de errado, independente do que você esteja fazendo, tenha um momento com Deus. Fala a sua verdade para Deus, eu estou vivendo isso, mas eu não queria viver, ou então, Deus, eu estou fazendo isso, mas eu gosto disso, tira esse desejo do meu coração. Pode continuar onde você está, mas não se afasta de Deus, porque um segundo da presença dEle pode mudar tudo. E Ele vai trabalhando, Deus começa quando Ele é convidado, a palavra diz que Ele diz, eu mesmo vou buscar as ovelhas perdidas, eu mesmo vou atrás. Então, esse convite a Deus é muito legal. E para a família, essa pressão não é positiva, eu acho que tem que ter amor, Deus é amor. Então, ame, aceite, dá uma mudada na maneira de pensar, renovação do entendimento, começa a se adaptar àquele novo estilo de vida do seu filho ou da sua família, usando como estratégia para atrair para Deus. Não falando do amor, mas vivendo o amor e atraindo através do amor. E em oração, Otález, a gente é dirigido pelo Espírito Santo mesmo nas ações, não é? E eu acho essa palavra válida, porque infelizmente, as pessoas, para mim e para você, que somos filhos de pastor, a gente tem que ter a nossa própria experiência com Deus. Não adianta você achar que, porque você nasceu num lar cristão, você vai chegar o momento do seu encontro com Deus. O seu encontro com Deus foi um encontro muito bonito. Foi. Foi uma história realmente escrita pelo dedo de Deus, maravilhosa demais. Jesus é lindo, o encontro com Ele, a maneira especial. E quando a gente tem a experiência, a marca da experiência, não te deixa desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. A marca de uma experiência. Com certeza. Quando alguém te fala, te faz alguma proposta, alguma coisa, esses dias eu tive uma proposta que era muito boa para a minha vida, muito boa para o meu futuro, e me garantir, mas era contra o princípio de Deus. E a minha carne dizia, poxa, você tem que aceitar. As pessoas que não conhecem a Deus diziam, poxa, você tem que pegar essa oportunidade. E o Espírito Santo dizia, você tem uma marca. Segue a marca. A marca nos direciona, a marca que nos leva. E é bom. Bom demais. Thales, eu fico muito feliz de ver Deus levantando pessoas como você, como referencial para a juventude brasileira. Eu tenho filhos, filhos adolescentes, e você é um referencial para eles. Fico feliz com isso, mas isso também é uma pressão. É. É uma responsabilidade para você ser pressionado para novas músicas, para novos materiais. Como é que é essa questão aí? Você imagina, eu hoje tenho esse DVD meu, é o DVD mais vendido do país. É, porque não, porque ele em casa já está quase furado, entendeu? Já assim, toca tanto, passa tanto, todo mundo sabe, todo mundo canta. Está chegando outro aí. Está chegando, coisa boa, novidade boa. Ele é o DVD mais vendido do país. Então, os católicos ouvem, os evangélicos ouvem, quem não é nada ouve, tem. E foi um CD, um projeto, que todas as músicas fizeram sucesso. Então, o peso da responsabilidade de lançar um próximo trabalho, eu falei, vou falar do que agora? Então, no começo, quando eu estava no meio do processo com esse DVD, que tem um ano e meio, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E Deus me mostrou que se eu continuo tendo experiências com o Espírito Santo, eu continuo tendo coisas fortes de Deus para falar. E que agora é um próximo passo. Primeiro foi na sala do pai, o filho chega na sala, é recebido pelo pai, ele senta no sofá da sala, conversa com o pai, é aceito na casa, depois ele tem a história escrita pelo dedo de Deus, e agora ele vai ser cheio do Espírito Santo, que é o trabalho novo que chama Sejam Cheios do Espírito Santo. E essa, na verdade, é a força que o jovem precisa para realmente ser, como o Lucinho também fala, um louco de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, ter uma relação forte com o Espírito Santo. Tales, mais uma pergunta. Você, hoje, com a fama que você tem adquirido, vamos falar nessa linguagem nossa, mas é lógico que a gente acredita e sabe que quem tem levantado você é Deus. Porque, como a palavra de Deus mesmo nos fala, ele que levanta os governantes, tudo está no controle dele, tudo está na mão dele. Mas, ser Tales Roberto hoje, como é que é isso para você? E você tem uma escapadinha, assim, nessa pressão, nos retiros espirituais, para você ter um momento seu com Deus? Como é que funciona isso? Eu, 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 é difícil, né? Porque as pessoas acham que você é o personagem, e acaba que o personagem, é para elas, a referência é a do personagem, porque eles não têm contato com você. Então, eles veem o DVD, ouvem o que você fala, olham a sua atitude, o seu jeito, e falam, pô, eu vou seguir essa pessoa. Então, eu fui para a praia agora, nas minhas férias, eu não consegui curtir com a minha esposa sozinha, em um momento, as pessoas, os funcionários do hotel que eu estava hospedado, ligaram para os parentes deles, e os parentes foram, e aí ligaram para os times de futebol da cidade, aí os jogadores de futebol que eram mais géricos foram para o hotel. Então, essa questão não acontece na Sonia Nápoles, não? Não, não, não. A superlotação, não, então, todo lugar. Os últimos eventos que a gente tem feito, tem evento que às vezes fica 5 mil pessoas para fora, eventos que o povo está pagando às vezes ingressos, para limitar um pouco as outras coisas. Tales, eu fico tão feliz com isso. Você sabe o que eu vejo nisso? Como você vê? Eu vejo as pessoas saíndas de Deus, Tales. É verdade. Eu vejo as pessoas gritando, gente, a gente quer uma coisa legal, mas uma coisa que vai preencher aquele vazio aqui do coração. Eu acho isso lindo. Infelizmente, a gente não está preparado para essa explosão. Não é verdade? A gente não está muito preparado para isso. Mas isso é bom demais. Deus é... Eu cheguei aqui no quarto ontem, eu liguei a televisão, e aí estava passando a banda que eu tocava antigamente na televisão, no Carnaval de Salvador. Aí eu desliguei e falei, Deus, graças a Deus, você me tirou de lá. E aí você vai se alimentando de Deus, e você vai ficando cheio de Deus. Eu comparo a um espantalho, que só consegue ficar de pé se estiver cheio de palha. Então a gente começa a se movimentar e a viver de pé só porque está cheio de Deus. E aí as pessoas começam a dizer, pô, o que esses caras têm, eu quero. Então, se cabe só cinco mil, vem todo mundo que quer e fica todo mundo para fora. Para pelo menos estar na mesma região. Pelo menos estar na rua que fala assim, ontem eu fui lá, não consegui entrar, mas na internet, eu vejo o feedback das coisas pela internet, o pessoal, poxa, eu estava lá, eu não consegui entrar, eu estava lá dentro e eu saí, porque não tinha jeito de ficar lá dentro e tudo. Tem o lado das pessoas quererem ficar lá dentro, quererem participar, mas tem o lado também do cara que fala assim, pô, eu não consegui entrar, mas eu estava ali. E a sede de Deus, o meu trabalho... Tem gerado isso. É uma água, é uma água viva, é uma unção nova e o povo está recebendo bem, porque é Deus. Com certeza. É porque é Deus. Com certeza. Eu vejo a mão de Deus na sua vida, louvo a Deus por você, sou uma das suas intercessoras e eu quero convidar você que está nos assistindo a ser o intercessor do Tarso Condeiro. Porque é uma missão muito especial, muito grande que Deus tem colocado na mão dele, na sua equipe. Verdade. Que você não está... Ninguém faz nada sozinho. Não, não, não. E a sua esposa? Como é que ela está lidando com tudo isso? Minha esposa, ontem a gente estava conversando. Ela está aqui em Anápolis ou não? Não, essa semana passada ela veio. Ah, sim, realmente. A gente faz uma... Olha como é que a nossa vida está mudando. Minha esposa é dentista e radiologista. Ela tem três clínicas de radiologia. Então eu comecei a viajar, a cantar e tudo. Então eu fiquei em casa domingo, segunda, terça e quarta. Aí eu viajo quinta, sexta e sábado. E domingo. Aí na segunda, ela já vem para a estrada comigo, encontra. Então ela já teve que contratar outras radiologistas para trabalhar na clínica, porque ela anda comigo, sabe? Ela fica comigo. E ela tem entendido que Deus tem chamado ela para esse ministério. E o ministério, quando Deus chama, é um incômodo santo, né? Você começa a se sentir... Poxa, amor, mas eu queria estar aí com você, eu queria estar falando, eu queria estar... Então assim, Deus tem mexido na nossa vida. A gente nunca fica assim, três ou quatro dias, no máximo sem se ver, ou eu volto, ou ela vai para a estrada, e o filho... Então assim, acaba que o chamado é o grande... É para a família mesmo, né? E é sofrido. Com certeza. Eu sei disso, meu pai está no ministério há mais de 25 anos, mas eu louvo a Deus, porque um dia ele disse sim ao chamado. Porque meu pai, eu comentei com o Lucinho, ele teve a oportunidade de ser político, ele seria um político maravilhoso, porque é um homem de Deus. Ele teve a oportunidade de estar atuando profissionalmente, ele também é odontólogo, e também é advogado, e também poderia ter sido muito... Poderia ter tido sucesso na carreira, mas ele optou pelo chamado. E eu sou feliz, porque nós vemos hoje na nossa família essa característica, e eu sei que o seu filho vai receber isso. E vai ser... E é algo que Deus passa. Como seu pai, você tem a emoção de Deus na sua família e que vai ser transmitida. Isso é uma coisa linda, é um legado. É lindo. do meu pai, ele... Às vezes as pessoas vêem na internet toda semana, eu me encontro com ele, e a gente tem o nosso culto. Eu não tenho... Porque às vezes, para mim, no culto normal, é difícil, porque as pessoas querem tirar foto. Então, eu quero... Complicado, né? Eu quero ir no culto sem tirar foto. Então, eu tenho um... A gente achou um jeito de cultuar eu e ele. A gente faz essa reunião no quarto dele. Que legal. Então, a gente... Ele ora, ele fala, ele puxa a orelha, às vezes ele fala... E esse dia ele falou, ele falou, filho, Eu vejo você falar do Espírito Santo e eu sinto sinceridade nas suas palavras. Eu sinto que você tem realmente essa intimidade, tem que buscar e ministra, e profetiza, e declara, e determina, e me abençoa. Então, eu vou à igreja, tem que tirar foto com todo mundo que está nos bastidores e o povo que está lá fora. Eu vou, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu vou... Nesses últimos 15 dias, eu fui duas vezes ao culto mesmo, uma vez com o meu pai. Mas é difícil, né? É igreja normal. Você consegue entrar e sentar. E o pessoal não respeita o pastor falando. Eu imagino. acaba, atrapalha o culto. O irmão levanta lá e fica em pé aqui. Minha filha, eu te amo. O pastor está pregando. Entendi. Tales, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu vi uma entrevista da sua esposa esses dias e eu fiquei tão feliz e eu quero, assim, louvar a Deus pela sensibilidade espiritual dela. Onde ela falou o seguinte, eu entendo que o Tales hoje é a minha missão, a missão de Deus para mim aqui. E eu fiquei tão feliz de ouvir isso porque as famílias precisam desse inferencial. Eu fiquei muito feliz, assim, agradecer a Deus por isso porque eu também sou esposa. E uma coisa que eu queria deixar com você para a gente finalizar hoje esse momento tão bom que a gente está tendo aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você de coração mesmo. Para mim, assim, é um presente de Deus muito grande. Eu queria que você deixasse um recado hoje para as pessoas que estão, que não são cristãs e que estão vendo, estão ouvindo falar de Tales e Roberto. Essas pessoas que, muitas vezes, até condenam, até criticam o Evangelho. Mas uma mensagem de Jesus, o que é Jesus para você? Eu queria que você deixasse essa mensagem para elas hoje. Olha, Jesus para mim é. E eu acho que é Jesus que está no seu coração, é Ele que é essa força toda que está na sua vida, que está fazendo diferença. As pessoas precisam conhecer Jesus, saber quem Ele realmente é. Verdade. Eu sou muito feliz porque eu conheci Jesus. Jesus é a cura de toda a falta que existe dentro de nós. Eu tinha uma vida regada de tudo que o homem sonha, mas tinha um vazio no meu coração, um vazio dentro da gente. e eu procurava preencher o meu vazio com as coisas que eu achava que iam preencher. Vivi um momento de depressão terrível e eu, às vezes, pesquisava o que está faltando. Será que está faltando dinheiro? Não, não é dinheiro. Está faltando mulher? Não é mulher. Será que está faltando droga? Não, não é droga. Está faltando amigo? Não, não é amigo. O que está faltando? O que está faltando para a conexão? Às vezes, você olha para a sua família e diz, pô, minha família é legal, minha esposa é uma mulher bonita, meus filhos são lindos, minha casa é legal, eu tenho amigos, eu tenho festas para ir toda semana, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando? É Jesus. Jesus é o centro da vida do homem. O homem só consegue ser feliz se ele encontrar o amor de Jesus Cristo. É o amor que te preenche, te dá felicidade, de abrir os olhos de manhã e dizer bom dia, Jesus. Bom dia. Saber que você está sendo guiado por alguém, você está sendo vigiado por alguém, que a sua vida foi comprada por alguém, que você é justificado por alguém, que existe alguém sobre você. Você não está sozinho nesse mundo. Saber que a sua vida não é dirigida pela sua maneira de pensar e que as coisas que acontecem com você não são coisas do acaso, não é coisa do destino, porque quando você conhece Jesus, o seu destino é Jesus. A sua vida começa a ser dirigida por Jesus em todos os aspectos, em toda a parte. A sua família é guiada por Deus, é guardada por Deus, é protegida, é amparada. Existe um muro chamado Jesus Cristo que além de nos proteger, nos aquece com esse amor maravilhoso e coloca um brilho nos olhos que só Jesus pode colocar. Jesus para mim é a vida e muita vida, é vida em abundância, é plenitude de felicidade, de alegria, é a certeza de que tudo vai dar certo e que tudo vai ser maravilhoso. Isso é Jesus para mim. Bom, e nós terminamos esse momento maravilhoso falando daquele que realmente é o centro das nossas vidas. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Filho do Deus vivo. Para você, um ano abençoado, Thales, para você, um ano de vitória, um ano abençoado, muitos projetos maravilhosos, para continuar conquistando toda essa juventude. Na verdade, não é nem a juventude, você está desde a criança. Minha avó, ontem de 80 anos, estava aqui, Devo, estava aqui. Minha avó, que faz hemodiálise três vezes por semana, preparou tudo, e disse, não, eu quero estar lá. E estava aqui mesmo, sentadinha lá. Falei, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Coisa linda de Deus. É só o Senhor para fazer isso. Só Deus. Gente, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri